É isso aí, eu estou com ele aqui, Aguinaldo Santos, boa tarde Aguinaldo. Boa tarde Felipe, tudo bem? Boa tarde pessoal. E Aguinaldo, quanto tempo faz que você está aqui com a gente? Bom, aproximadamente um ano que eu faço parte da família de Inus. Nesse um ano, como é que tem isso da sua experiência aqui na Inus? A experiência está sendo ótima, porque ensinando eu estou aprendendo muito mais, até mesmo com os professores que são muito bons e também com os alunos, a gente aprende muito. Ah, bacana. E como é que está a expectativa para esse grande encontro? Bom, eu estou tremendo nas bases, né? Então imagine os meus alunos. Imagina. Mas eu creio que vai ser uma ótima apresentação para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E você já estava na carreira de músico já há quanto tempo? Passa pouco tempo ou você já começou bem de pequeno? Bom, eu comecei a partir dos 15 anos, né? Tocando cavaquinho. Cavaquinho. Mexia com pagode, né? O Senhor Jesus me deu um chamado, eu fui para a igreja, aprendi a tocar violão, depois peguei teclado. E há pouco tempo estou trabalhando também na guitarra, né? Então eu tenho tido, graças a Deus, uma experiência muito boa na questão de música e estou aprendendo cada vez mais aí com o pessoal da Dínamos. Bacana demais! E se você também tem vontade de tocar guitarra, você também dá ótimo teclado também, não é isso? Teclado e violão. Teclado e violão também? Você pode vir aqui para a Dínamos conhecer o Agnaldo Santos, ok? Fiquem com Deus e até mais e fiquem com mais Encontro de Alunos. Amém!